Gente que sejam bem vindos a mais um vídeo no canal, hoje trago para vocês e tenho aqui um desafio no campo de futebol como vocês podem ver, e comigo eu tenho então, aqui a malta toda, como é que é pessoal, tudo bem? Esta grelha mano! Está aqui o ganda Yuri, como é Yuri, tudo bem? Está aqui o nosso mano Flechinha, o mano Tiagovski, a minha mano Ruben, o Jemmy que está a fugir. Como é que é esta grelha? Está aqui o Flávio, como é que é Flávio, tudo bem? Ganda Bruno Motta, estás pronto, estão prontos ou não? Bora! Estão prontos ali para assortar-me aquilo? Não é assim pronto. Olha, então bora lá! Bom Sal, basicamente como é que isto começa? Nós temos então aqui bastantes papéis na baliza e cada papel tem uma skin então de CSGO com o seu devido valor. Imagina que está aqui uma Dragon Lore, custa vamos lá imaginar 1500€, o dinheiro das skins que eles acertarem com a bola vai refletir os pontos que cada um vai ter. Por isso vamos ver como é que vai correr malta, vamos lá ver quem é que vai ter a melhor pontaria para a skin mais valiosa que está escondida então atrás dos papéis. Basicamente como é que isto vai ser? O que tiver menos pontos deles todos vai então à piscina, ok? Por isso tem um jogo de sorte e de pontaria também. Por isso vamos lá ver quem é que vai primeiro. De uma fila indiana para fazer ordem, bora! Bora! Ruben em primeiro, Tiago em segundo, Flecha em terceiro, quarto o Flávio, que é que vem aqui? Ordem? Isso mesmo! Pronto, vamos lá! Ruben, és o primeiro, isso mesmo, bora lá, remata, bagarinho, cogitinho, olha o Tiago vos a botar lá atrás. É quantos remata? Anda ou a Cabaça de Peixe! Bora! Ruben no primeiro, pumba! Vamos ver Ruben, anda! Vamos tirar o primeiro papel, bora, cogitinho, isso mesmo, bora, vê lá aí qual é, qual é? Oh! Oh! M4 Oh! 1400! 1443! Isso mesmo! Mostra a eles e guarda o papel contigo! Agora já não podemos acertar no Oh! Agora não, tens Medusa, tens Dragon Lord, tens muito! Oh! Cada um guarda o seu papel, ouviram? Bola bolinha! Bom Tiago, é a tua vez, com cuidadinho, bora lá! Bajarda mesmo? Não, não, não! Para montar as fitas todas! Prontos! Anda, vamos! Sabes qual foi agora? Oh my god! Qual é que será? Sabado e mexe! Sabado e mexe! Sabado e mexe! Golden coil, 44 paus, não é mau? Prontos! Há piores! Há piores! 44 eu acho que não é mau! Não, não é mau! Bora lá flechinha, é a tua vez, cada um guarda o seu papel, bora! Eica! Anda! Segura no papel! Olha lá qual foi! Diga-lhe, Blaze, 178! Diga-lhe, Blaze, 178! Ganda flecha! Olha, alguém que venha cá a moto, ama cá, traz a cola! Bora Flávio, neste momento o Tiago está com 40 e tal, o Ruben com 1000 e tal e o Flecha com 100 e tal, por isso tenta a tua sorte! Errou! Falhou! Repete, bora! Prontos! Agora foste ao que tu querias, mano! Qual é a skin mais baixa que tem aqui? Cêntimos! Vai-me palhar essa! São uns arão do caralho! 46! Já sabia, mano? São uns arão do caralho, mano! 46 cêntimos! Galil, acaba-me! Olha, obrigado! Eu não sei nadar, sabe como é? És tu, Bruno? São duas vezes, duas rodadas! Bora, Bruno! Bora, Bruno! Olha! Isto não é crossbar, mano! Bora, mais uma vez! Bruno, estás com zero, mano! Agora roda à vez! A segunda roda compensa! Vamos ver, vamos ver! Yuri! Tu eu não me apontaria, meu amigo! É desta? Espere aí! Mostra aí quem é o Rei! Mas devagarinho, mano! Errou! Ai! Quase, mano! Mais uma tentativa! Bora, meu puto! Ok! Raspou! Raspou! O quê? Então, vocês é que decidem! Eu acho que está! Mete o dedo no ar quem acha que o papel é dele! Não, mano! Eu acho! Não bloquei mal! Prontos! No final não há papel, pronto! Bora! Bora lá! Mostra aí! Como é que se faz a pontaria para o lugar! Ele parece um vibrador, mano! Não para! Errou! Errou! Falhou! Mais uma tentativa na primeira rodada! Errou! Olha outros! Já vão três, mano! Então, Jack! Pelo menos não és o único! Pelo menos não és o único! Agora, Ruben X! Boa, Ruben! Mostra aí! Já tens o quê? Já tens o quê? Uma obra! Uma medusa, esquece! Errou! Pronto! Desfalhaste! Errou! Quase! Mas tens uma boa! Vai lá buscar a bola! Bora, Tiago! Tens uma... Nada! De nada! De conda esta! De conda aquela! Agora sim, é o Yuri também! Nada! Bora, Tiago! Tau! Já é na mesma! Caralho! Qual é? Já é a trame? Deixa-me ver a sacana! Pessoal, só para vocês! Opa! Nem vi! Super emojis, ainda nem bi! Talonfade Star Trek, mil paus! Bom, já estás com quanto no total? Quase mil e cem, é bem dizer. Como é que está? Estes dois que me acertaram nenhuma vez. Oh, está ali mais um. Vocês dois são pioros que eu hoje. Tenho 46 cêntimos. Senhor, mas tu tens 46 cêntimos. Eu sei zero. Eu só tenho que acertar nela ali. Eu fiz o mais difícil, acertar na trava. Bora, flecha, és tu. Let's go. Nada? Não, vai para cima agora. Bora, é agora a última. Bora, meu puto. Bora. Ai, não é igual a tua? 138. Pô, não estás mau. Não, estou perto mais tuas. Hoje o Lábio está com 80 cêntimos, mano. É que você está brigando-se para o flash. Bora, Flávio, tens de recuperar. Não, porque eles são pioros. Nada? Flávio, manda uma puta, manda uma bica para o teto. Não, cuidado, não manda esforço. Ai. Errou. Mas espera, há piores que tu, Flávio. Não te preocupes, mano. Bora, motinho. É desta, mano. Olha. Ai, meu Deus. Eu vou acertar, tu já não vais. O que está a fazer com o celular, mano? Ouviu-me ter metido umas skins ali em cima e atrás? E não há, né? Vamos lá para o ar, para o ar. Bora, motinho. Ai. Ai, meu Deus. Estou a ver que vão duas ou três pessoas hoje. Duas? Não, ele já não vai, caltei. Não, mas o Yuri e ele estão a zeros. E o Jemmy também. Bom, jogador de futebol profissional. Estou a ver, mano? Profissional, mano. Vou é marcar golos, não é acertar em papel. Jemmy, então. Tá? Tá. Bora. Errou. Não tocou. Não tocou. Eu acho que tocou naquele. Tinha papel. Não tocou? Não tem papel. É levantar baola. É levantar baola. Vamos água, mano. Yuri. Toma, mano. Não tocou. Bora. Ele acertou. Acertou. 85 centímetros. Agora, é o primeiro. É o primeiro do lado direito. Tira. Lá vês que tem sorte. Será? Quanto? Tem que ver. Mostra. Tau. 8 euros. Caralho. Já não vai. Já não vai água. CZ Yellow Jacket. 8 euros. Bora, Jemmy. Tens que acertar uma pelo menos. Ronaldo mesmo, agora. Com calma. Pessoal, o que é que acham? Acham que ele vai acertar ou não? Vai, vai, vai. Não vai ser treinado e vai-se à água, pai. Água. Oh, acertou. Bora. Acertou do lado esquerdo. Não, não. Foi no meio. Eu juro. Repetição. Editor, metem repetição. Água. Sim. Bora, Jemmy. Vai, Jemmy. Jemmy. Vou tomar oportunidade. Errou. Põe os dois à água. Eu acho que aquela é. Vamos fazer um dele entre os dois. É a melhor. É boa ideia. Tá vá. Três oportunidades cada um. Vai sentar na barra, olha. Errou. Nada. Bora, Jemmy. Estou agora. Ele fez malta batida. Bora. É três cada um. Let's go. Acertou agora. É agora, Jemmy. Será que é a Dragon Lore? P90 Dead by Kitty. 266 paus. Bruno, pago a Bruno. Não, não falta. O quê? Falta dois para cada um. Ah, é? É quem tiver o valor mais alto. Já? Qual é que foi a dele? 266. Bruno, é Dragon Lore. Se não está a Dragon Lore fodeu. Para assar-te a Dragon Lore. Ah, está aí. Que essa foda. Bora, Bruno. Eu acho que é descanto. Bora, Bruno. Pumba. Olha a Dragon Lore. Olha, olha. Eu já estou contente de estar sentado. Bora. O que será? Dragon... 2460! Espera aí. Eu não sei. Mostra-me. Mano, eu não sei qual é que é esse aqui, né? Isso são as luvas overtake. 2400 e tal. Ah, mereço vestir as luvas, mano. Porquê? É as luvas. Bora, Jemmy. Vai ter que sacar aí uma Dragon Lore, mano. Foi o de baixo. Acertou no segundo de baixo. Não é esse. É esse aqui. É este, é este, é este, é este. É isso mesmo. Deixa-me ver sozinho. Espera aí. Mostra! Então, caralho. 184. Pronto? Já foi, já foi. Não, à terceira pode ter sorte. Bora, Bruno. Não, eu não sei. Tu a segunda vez. Vamos para a direita. Bruno, aquele. Acertou, acertou. Vamos lá. Mota, será que as luvas dão de sorte? Não vai para mim 7 horas e 58. 7 horas e 58. 7 horas e 58. Vamos lá, Jemmy. Manda a pessoa um gol. Ai! Oposto. Prontos. Oh, Mota, não queres ver? Não vale a pena. Olha, vai ver. Vai ver. Vai ver, anda. Quanto é que será? Agora vai ao Dragon Lore. Abre. Ah, mano. Era esta que eu ia acertar. Está aí? Ah. Está ali, lá. O MP. Era nesta que eu ia acertar. 2.147. Quanto é que valia essa? Mesmo que ela acertasse não dava. Não dava, não dava. As luvas foram 2.400. Mesmo com o dinheiro que eles já tinham. Dava. Na Dragon Lore não dava. Até tinha mais 4.400. Não era 2.400. Não me lembro dos 4.400. Sim, tinha mais. Sim, mas pronto, ganhaste tu a mesma. Não interessa, ganhei. Pronto, quer que vai à piscina? É o Jaime, é o Jaime. Jaime, porquê que tu disseste, mano? Eu não queria ir à piscina. Porquê que fostes tu, azarente de ir à piscina, mano? Eu ainda nem fui à piscina estas férias. Até mais agora, mano. Bora, Jaime. Consequência, bora. Tens que ir, mano. Anda, Yuri. Segura-te-me, Jaime. Não me desculpe. Um. Não preocupes. Grava! Grava! 3. Então... Então, Jaime... Olha, foi o primeiro mergulho que eu dei. Olha, foda-se, senhor. Mas pronto, só. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de só ver se like é mesmo muito, muito importante. O Jaime perdeu. Foi a água. Por isso, é vida. Digam aí nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo. Se querem que um gajo faça mais vídeos destes no futuro aqui no canal. Podemos sempre alugar um campo para fazer mais desafios destes. Por isso, vai, malta. Um grande abraço, gente. Um grande beijinho. Tchau, 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 tchau.